Este programa é livre para todos os públicos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos, Nossa Senhora Pietá, rogai por nós. Hoje é dia 25 de março, dia da anunciação de Nossa Senhora, o dia em que Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo e ela disse o seu sim a Deus, disse o seu sim ao plano do Pai, do Pai do Céu, o Pai das Misericórdias. Quero meditar com você a palavra de Deus de Lucas 1, capítulo 1, Lucas 1, versículos de 38 a 40. Lucas 1, de 38 a 40. Então, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui do Brasil, você que está além Brasil, nosso povo português, um grande abraço a cada um que acompanha este momento de oração. E você também além Brasil, além Portugal, que está conosco, seja bem-vindo a este nosso momento de oração. Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Nesse dia em que nós comemoramos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, e onde ela disse o seu sim, onde ela ficou grávida por ação, pela ação do Espírito Santo, nós queremos também renovar o nosso sim a Deus, o nosso compromisso com Deus. Nossa Senhora já era ali uma pessoa temente a Deus. Ela já buscava uma comunhão com o Pai, com o Deus único, como uma boa judia que ela era. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, olhou para tantas mulheres, mas escolheu Maria, porque encontrou nela o lugar onde o seu filho poderia nascer. Meus irmãos, nosso Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, escolheu Maria, olhou para ela e a predestinou a ser a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. É claro, Deus contou com a liberdade dela. Na liberdade dela, ela poderia dizer o sim ou não dizer o sim, mas ela disse o seu sim a Deus. e diante do sim que ela deu, nós acabamos aqui de ler, ela disse o sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela partiu já para a missão. Ela estava ali com o Rei dentro de si, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Salvador, mas ela se colocou já a serviço. Ela recebeu a graça da maternidade, recebeu a graça de receber o Salvador no seu ventre, mas não cruzou os braços. Meus irmãos, cada vez que nós participamos da Santa Missa, cada vez que nós temos contato com a Palavra de Deus, que nós a meditamos, nós recebemos o Senhor na Palavra, na Eucaristia, nós também nos tornamos, de certa forma, possuidores de nosso Senhor. Nós o possuímos, mas aí é que está, né? Nós precisamos deixar que Ele nos possua. Nós o recebemos, mas precisamos também entrar nele, entrar em nosso Senhor. E estar com Ele, significa se assemelhar a Ele. estar com Deus, estar com o Pai, significa também assumir a sua paternidade, e ser Pai, e ser Mãe, e ser Irmão. é esse passo que nós precisamos dar, e por isso, que Maria, ao receber a graça, de ser Mãe, se colocou a serviço. Eis aqui, a serva do Senhor. Não foram apenas palavras, que saíram de sua boca, uma frase muito bonita, não. Foi uma frase, que se traduziu, em vida. A vida de Maria, foi uma vida doada, por causa de Jesus, por causa do Pai. E ela passou, a servir, a sua prima, Isabel. E como nós, acabamos de ouvir aqui, ela chegou, a casa de Isabel, e saudou Isabel. E vai continuar, o texto bíblico, que Isabel, ficou cheia, do Espírito Santo. Porque, aquele, que Maria, trazia em si, era cheio da graça, era a graça. Meus irmãos, uma vez que nós, comungamos Jesus, na palavra, na Eucaristia, nós nos tornamos, outros Cristos, e precisamos também, levá-lo, aos nossos irmãos. Que as pessoas, ao ter contato conosco, possam também, fazer esta experiência, com o Espírito Santo. Possa também, fazer uma experiência, com Jesus Cristo. Possa fazer uma experiência, com o Pai, do céu. De paternidade, e de misericórdia. De acolhida, de filiação. que você seja, esse instrumento, viu? Que eu seja, esse instrumento, nas mãos do Pai, de ser, a presença, dele. Maria disse, o seu sim, e se colocou, a serviço. Diga também, hoje, o seu sim, a Deus, e se coloque, a serviço, do reino de Deus. A exemplo, da Virgem Maria, acolha também, a anunciação. A anunciação, não parou, na Virgem, chegou também, a você. Você aceita Jesus, no seu coração? Você aceita, traduzir Jesus, com as suas atitudes? Que eu possa dizer, o meu sim, que você possa dizer, o seu sim, e que o Cristo, realmente, viva, em você, viva, em nós. Peçamos, através dessa oração, a Nossa Senhora Pietá, na página 106, deste devocionário, ao Pai das Misericórdias, você pode adquirir, na nossa loja virtual, ou vindo aqui, ao Santuário, na página 106, façamos, esta oração, com muita fé, pedindo essa graça, de sermos colaboradores, realmente, do reino de Deus, como Maria, o foi. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos, como filhos, necessitados, de colo. Mãe piedosa, são tantos, os nossos pedidos, mas queremos, sobretudo, agradecer-lhe, pelo carinho, e pela acolhida, de Mãe. Acolha, Mãe, essa nossa humilde oração. Faça a sua oração, faça o seu pedido, que a Virgem Maria, possa acolher você, o seu coração, as suas necessidades, materiais, espirituais. acolhe, Mãezinha, aqueles que sofrem, neste momento, os desempregados, os doentes, os doentes na alma. Cuida, Mãezinha, de cada um de nós. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração, filha amada, do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo, e esposa, do Espírito Santo, Amém. Amém? Tomo posse, eu tomo posse, da graça de Deus, eu tomo posse, da maternidade, e do cuidado, da Virgem Maria. Que, por intercessão, dela, você receba, as bênçãos, as graças, do Pai do Céu, o Pai das Misericórdias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.